Olá pessoal, graça e paz, pastor Felipe aqui falando, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ministério Amo Família. Como que você está, como que está aí a sua casa, sua família? Espero que esteja muito bem. Hoje, nesse episódio, nós temos um casal de convidados extraordinário, que tem um testemunho poderoso, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa, vai abençoar o seu casamento. Eu já quero, não quero perder muito tempo aqui, já quero dar início a esse bate-papo, a essa conversa, que eu tenho certeza que vai edificar muito a vida de cada um que está assistindo. Eu estou aqui com o Alexandre e a Aline. Tudo bem com vocês? Tudo bem, pastor. Que benção, é um prazer estar aqui com vocês, eu tenho certeza que isso aqui vai abençoar muitos casais. E eu quero pedir para vocês se apresentarem, quem é o Alexandre, quem é a Aline, quanto tempo de casado. Conta um pouquinho para nós a história de vocês. Eu sou a Aline, Aline do Alexandre. Nós temos 15 anos de casado. Eu conheci o Alexandre na igreja, conheci ele na igreja, e a partir do momento que eu conheci ele, o Alexandre estava no processo da saída das drogas. Entendi. E o Alexandre foi dependente químico 14 anos, a última droga de preferência foi o crack. Então ele estava num processo, ficava bem, recaía, bem, recaía. E nisso ele foi indo, tendo forças, porque não foi fácil o processo. Às vezes ele recaía, ficava fora de casa quatro dias, uma semana. E o Senhor foi fazendo. E o Senhor fez, libertou. E com a graça de Deus. E como ele fala, o Alexandre, que ele tinha sujeirinha debaixo do tapete. Mas eu vou passar para ele, para ele se apresentar. E aí, Alexandre, fala para nós como foi esse encontro, início de vocês, desse relacionamento. Eu estava num processo, que nem ela falou, né? Estava me destoxicando, buscando a presença, né? Que eu fui independente químico. Eu conheci ele na igreja. Foi assim, foi Deus, né? Porque eu já vinha do mundo da prostituição, do adultério, da promiscuidade. Aquele mundo da droga tem tudo isso, né? E aí eu falei, não, não quero mais. Eu quero uma esposa, Senhor. E aí eu comecei a buscar. Deus foi num... Eu lembro, fui até num apelo, pastor. Eu fui lá para frente, porque o apelo era o primeiro aí. Porque eu queria a libertação, eu queria a salvação. Eu queria Cristo na minha vida, porque a vida da dependência não é fácil, né? Mas aí Deus me libertou e eu conheci a Aline no apelo. O pastor mandou alguém olhar para trás, ela estava na minha frente, e profetizar na vida dela. Na hora que profetizamos, ali já nasceu uma sementinha. Nós namoramos seis meses, casamos com dez meses, e Deus foi preparando tudo. Mas é que nem eu falo, né? Eu me livrei do produto, mas desceu uma sujeirinha debaixo do tapete. E tudo isso depois começou a virar tona, essa sujeirinha. Essa sujeirinha veio, foi anos, né? Eu escondendo, né? Certo. Tentando esconder, né? Porque a gente não esconde nada, né? E vocês estavam falando, vocês vieram para o SOS em novembro de 2023. Como que vocês conheceram, né? Como que vocês conheceram o Ministério do Pastor Josué Gonçalves? Como vocês conheceram o Amo Família? Como vocês chegaram até o SOS? Conta pra nós, Aline. Eu conheci o Pastor Josué através de uma amiga. Ela passou pelo... Parecido um problema igual o meu. E um dia ela me apresentou, o Pastor Josué. Ela falou, segue ele, ele vai te ajudar nas suas dificuldades. E com isso fazem nove anos que eu acompanho ele. Todos os dias eu ouvi a pregação dele. Todos os dias. Se não era de manhã, tarde, à noite, o horário que dava. E o ano passado, o Senhor começou a me revelar muitas coisas sobre essa sujeira do Alexandre, né? Essa sujeirinha. E o Senhor me mostrava em sonho. O Senhor falava, ó, você faz isso, você pega o celular dele, você entra nisso ali. E eu chegava nele e falava que não. E ele falava pra toda a liderança que... Ele manipulava, ele dava uma manipulação, né? Eu lembro que naquela manhã eu levantei e eu falei pro Senhor, eu não quero mais. Eu quero um basta. Eu não aceito mais o pecado dentro da minha casa. Eu sou tua serva. Se eu tiver algo que não te agrada, Deus me mostra. Porque eu não sou perfeita, mas eu procuro estar na sua presença, fazendo a maneira que o Senhor quer e como o Senhor quer. E naquele dia eu lembro de muito desespero. Eu chorando, eu sussurrava. Eu falava, Senhor, me mostra. Me mostra o caminho, porque eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais ter um casamento que uma hora tá bem, outra hora não. Outra hora errada sou eu. Eu falei, não, Senhor, eu não aceito. E eu entrei no Instagram. Naquela hora eu entrei e o pastor José tava fazendo uma pregação. Eu entrei na mensagem e mandei uma mensagem. Um box ali no direct. Com cinco minutos, a Pâmela me respondeu. Nunca vou esquecer esse nome. Quem é a Pâmela, pro pessoal? A Pâmela é uma atendente do SOS. E a Pâmela cuidou de mim. Olha só. Como que foi isso, né? Você escreveu ali e ela já... Ela já, com cinco minutos. Foi algo assim, de Deus. Amém. De Deus. Ela começou a cuidar de mim. Porque como o Alexandre tava nesse pecado, então eu tinha que tomar cuidado. E eu pedia pro Senhor me dar sabedoria de falar com ele. Porque nesse período o Alexandre saiu de casa duas vezes em 15 dias pra ir embora. E ele saía embora e eu chamava a existência como se ele não estivesse ali. É pela fé. Amém. E ela foi me ajudando. Aline, você vai conseguir, vai dar tudo certo. O Senhor foi abrindo os caminhos de maneira sobrenatural. Ela mandou pra mim as datas pra eu escolher. Tudo pela fé mesmo. Tudo pela fé. Porque assim, realmente, o Senhor, Ele fez. Eu falo assim, que não há impossível pra Deus. Porque se tem um improvável, eu conheço. Era o meu marido. Hoje é o provável. É o improvável que virou provável. E quando eu falei pra ela, Pamela, só que eu não posso falar agora. Eu vou ter que ter um momento com ele, porque o celular quebrou. E ele quer um celular. E ele vai falar, a gente vai pra lá e eu preciso de um celular. Eu falei, então eu vou. E ela falou, então a hora que ele estiver em casa, estiver bem, você me manda uma mensagem. Eu ligo na hora pra vocês. Daí, o Senhor me deu uma estratégia. Ele falou, você vai falar que vai num monte fazer uma campanha. De sete, sexta-feira. E eu falei assim, ele estava jantando. Falei, Alexandre, eu estava orando. E falei com o Senhor. O Senhor falou pra eu ir pro monte. Ah, eu vou com você. Olha só, já começou ali o processo. Daí, na primeira vez, ele já se quebrantou. Daí, dentro do carro, o Senhor falou, você vai falar agora? Eu falei, Alexandre, você lembra do pastor Josué? Que eu acompanho pela internet. É, eu falei com uma atendente lá, ele olhou assim. Eu falei, eu escrevi a nossa história, porque eu não aceito mais o pecado dentro da nossa casa. Eu quero avançar, nós temos promessas. E a gente vai pra lá. Como? Eu falei, o Senhor preparou. O Senhor abriu as portas. Você não tem fé? Você falou pra ele o que seria, né? O que iria participar. É, o que ele iria fazer. Daí, ele falou, mas como que é? Eu falei, é uma clínica de casais. Eu falei assim, eu vou falar pra você, ou vai ou racha. Se der, deu. Se não der, cada um vai pro seu canto e a gente vai seguir o nosso caminho. Como se fosse um checkmate, né? É, eu falei pra ele. Eu falei, porque você... Eu não sei o que que acontece. Eu falei, e eu tô lutando. Porque o meu casamento sempre foi precioso pra mim. Amém. Quinze anos eu lutando, eu falando, não, Senhor. E o Senhor sempre mostrava pra mim um diamante. E ele falava, é precioso. Amém. Então, e eu fui com essas palavras. O Senhor liberava palavras. Ele falava, vai acontecer. E eu queria que ia acontecer. E daí ele falou, não, tudo bem, a gente vai. Isso foi numa sexta-feira. Eu lembro que na segunda-feira eu mandei mensagem pra ela. Ela... Não. Isso foi numa quinta-feira, porque na sexta a gente não ia conseguir no monte, porque nós tínhamos alguma coisa na igreja que eu não me recordo. A gente antecipou, começou a campanha numa quinta-feira, pra gente não perder. E na sexta-feira ele saia três horas. Como ele tinha aceitado, no outro dia de manhã eu já mandei mensagem pra ela. Ele aceitou. Ela falou, então, a hora que ele chegar em casa, que ele pisar em casa, você me manda mensagem. Dele, como que eu vou falar com ela? Eu estou sem celular? Eu falei, não, Alexandre, ela vai te ligar no meu. Daí ela ligou, conversou com ele, falou que se ele desejava vir, explicou pra ele todo o trabalho que seria feito. Tudo que iria acontecer no SOS, no processo. Tudo que iria acontecer no processo. Deus usou ela ali. Dele falou assim, mas assim, como que é os custos? E ele fala assim, que ela falou assim pra ele, Alexandre, não vamos falar de custos agora, vamos falar do seu casamento. Olha só. Né? Então, assim, ela se preocupou muito com o nosso casamento. Que beleza. Então, como eu falo, falo pra todas as pessoas, o SOS não é só o que a gente vê na TV ou na internet. O SOS é verdadeiro. Amém. Acontece. Amém. E a gente veio. Glória a Deus. Eu vou aqui dar uma pausa que eu quero escutar como que o Alexandre recebeu isso, né? Que ela, a Aline, falou do momento dela te fazendo o convite. Quando você recebeu essa ligação, quando você recebeu o convite dela, o que passou aí dentro? A insegurança, não, eu não vou, não vai adiantar de nada. Como que foi receber esse convite pra participar do SOS? Conta pra nós. Ah, na verdade, pastor, eu, na verdade, na hora que ela me ligou, eu falei, ah, mais uma tentativa. Não vai dar certo. É. Vamos ver se vai dar, né? E aí eu falei, vou. Mas nesse momento teve muita luta, né? Com certeza. Teve muita luta pra gente chegar, mas... E eu, chegou aqui no caminho, né? Nunca tinha vindo pra essa região. Já viajei bastante, mas nunca tinha vindo pra essa região. Aí eu falei, nossa, Aline. Aí eu vim, viemos cortando aí pelos distritos, pelas cidadezinhas. Falei, nossa, onde você me enfiou? E ela quieta, né? Confia, confia. Se ela falasse alguma coisa, era perigoso voltar com o carro embora, né? Sim, sim, sim. Porque quando a gente tá no erro, a gente tá na falha, a gente, né, acaba ficando, né, deixa o inimigo nos usar. Fica mais vulnerável, né? Fica mais vulnerável. Mais sensível, é. Porque o julgamento de satanás sobre a nossa vida, um cara que saiu das drogas, tinha um trabalho, fazia trabalho com dependência de química, até levar a palavra no presídio e a gente não ia. E aí, aquele julgamento, eu falei, nossa, a minha vontade era, acho que enfiar a cabeça num buraco e de vergonha, né, que o inimigo lhe dá vergonha, né? E a hora que eu pisei aqui, pastor, eu senti algo sobrenatural. Porque na hora que o rapaz veio me cumprimentar, ele falou, seja bem-vindo à terra de milagre. Ali eu já falei, tô precisando desse milagre. É só esse milagre mesmo, né? É só esse milagre. E aí foi algo tremendo, já na primeira pregação do pastor Eduardo, né, o Eduardo Cosmo. Ali já me pegou, né, já falou, olha lá, mimadinho, tá achando o quê? E aí eu falei, não, tô aqui, senhor, isso, eu quero uma mudança. Vocês vieram pra cá, literalmente, dizendo, Deus, é a última chance, é a última oportunidade que a gente dá pro nosso casamento. E aí Deus começou, a primeira impressão que vocês tiveram aqui, quando chegaram, foi? Milagre. Milagre. Escutaram essa palavra e falaram, é isso mesmo que nós vamos agarrar. Pode continuar, Alexandre. Aí eu falei, aí eu comecei a leitura daquele livro, preferi, resolvi abraçar do que me vingar. E ali naquela leitura, teve uma parte daquela leitura que o, através da, do pastor Josué, ali, parecia que era ele falando daquele livro ali, né, contando as histórias, e numa parte ali o Espírito Santo me pegou, foi onde eu falei, obrigado, senhor, eu sei que você tá no negócio, porque antes de vir, eu orei e falei, senhor, se o senhor não falar comigo, não adianta, eu quero que o senhor falasse. E muitas das vezes, pastor, a gente acha que vai usar de um, de uma irmãzinha do coque, de um preleitor, de uma pessoa, de um profeta. Não foi nem nas ministrações, então. Não foi nem na ministração. O senhor foi dentro do quarto? Foi dentro do quarto, lendo o livro do pastor Josué. Olha só. O Espírito Santo me pegou ali e falou, você é uma joia rara. Uau. Você é, veio aquele hino do Anderson Freire, você é ouro, você é um ouro. Um ouro de um fim. Você foi, você é precioso, meu filho. Então, eu tô aqui mudando a sua história. Aí foi ministrações atrás de ministrações e ali Deus foi falando. Porque depois, meu, foi sobrenatural. Foi uma chave, né? A gente que trabalha com dependência química sabe que a pessoa pra sair da dependência, ela tem uma fechadura pro lado de dentro. Sim. E só ela pode acessar e virar essa chave. E foi isso que eu virei. Eu entrei lá dentro. Amém. E abri essa chave, abri o meu coração, né? Como fala em Apocalipse 3.20, né? Porque o senhor, ele tá à porta, né? Ele é educado, ele bate. E quando você abre, ele entra. Então, eu resolvi abrir aquela porta, né? Aline, nessa imersão do SOS, nesses quatro dias, né? O que mais te impactou? Que você fala assim, isso aqui. O que mais chamou a atenção? O que mais marcou você nesses dias que vocês ficaram imersos no SOS? O amor. A gente é constrangido de uma tal maneira, desde a hora que você chega, a hora que você vai embora. O amor. É em tudo. Você não precisa levantar nas palestras pra pegar a água, porque tem a moça pegando a água. Você chega no quarto, você tem algo te esperando, um presente. E você tá tão sensível que o pássaro que canta é... Já tá falando. Já tá falando. Em tudo. Esse lugar, ele é completo. No milagre. Do começo ao fim. Amém. Eu costumo dizer pra todos que eu ministro e falo do que Deus tá fazendo na nossa vida através desse lugar. Que aqui é a verdadeira terra do milagre. Quem vem sabe o que é. E pode dizer. É o verdadeiro milagre. Amém. Glória a Deus. Nós declaramos sempre, quando algum casal chega, quando um casal chega, primeira saudação aqui, nós declaramos isso. Seja bem-vindos à terra de milagres. Então, Alexandre, pra você, o que foi, o que marcou mais a imersão do SOS? O que mais você saiu daqui dizendo, meu Deus, isso aqui é... Como ela falou, né? A Aline falou isso. Foi o amor. Pro Alexandre. Foi uma palavra... Você já disse, né? A primeira palavra do Bispo Cosme já foi... Deus já foi pegando de jeito, já foi trabalhando, mas... Nesse geral, o que mais chamou a sua atenção na imersão SOS? Todas as palavras... O SOS, né? Foi... Todas as palavras do SOS foi bênção, na minha vida. Mas teve um momento da gente expor, né? A gente expor o nosso pecado. Se a gente colocar o nosso pecado no pé da cruz. Né? Colocar as nossas falhas, os nossos erros no pé da cruz. E foi ali, nesse momento do SOS, que é onde eu tirei aquela mochila. Fala que era uma mochila das costas, pesada. E quando eu coloquei aquela mochila ali, eu senti algo sobrenatural. Amém. Aquele peso saiu. Né? E eu vi que eu era livre. Amém. Então, o SOS foi algo sobrenatural que aconteceu na minha vida. Você já tinha passado por alguns outros palavras, retiros. Mas esse vocês dizem que, literalmente, foi um divisor de águas no casamento de vocês. E eu faço essa pergunta porque a gente, às vezes, pode até passar por outros lugares. Mas, o que deixa mais marcante foi a decisão. Né? Eu quero, literalmente, uma mudança e deixar nos pés da cruz tudo. Queria que isso também, pra você falando, é o momento que eu, literalmente, decidi tirar essa mochila e entregar. Sem decisão, não adianta nada. Né? É preciso, realmente, tomar essa decisão e falar assim, eu quero, então, literalmente, uma mudança. Eu não quero mais carregar esse peso. Eu não quero mais viver essa... Eu não quero repetir mais essa história. Eu quero, literalmente, uma nova história. E você falando a mochilinha aqui, porque nós temos uma administração que tem uma certa dinâmica. Gravou bem. Gravou bem. Então, o SOS foi essa administração da mochila que ele faz a... E aquilo lá ficou marcado. Aquilo lá marcou. E o SOS... Meu, não tem explicação o que é. É o sobrenatural do Senhor. Né? Muitas das vezes, a gente acha que não tem solução. Mas, o SOS teve solução. O pastor falando, a gente passou por aliança que tem e eu casado para sempre. Certo. Mas, eu não estava decidido. Né? Eu não queria. Estava conforto aquele meu pecado oculto, né? Da pornografia. Né? Da sala de bate-papo, né? E aí, é um pecado oculto. Ah, eu não estou... É que nem o pastor Marcos Moura fala. Eu não estou tendo uma... Não estou tendo uma dutéria, não está físico, né? Mas, eu estou ali naquilo ali. E é uma brecha para Satanás. Com certeza. E quando eu cheguei no SOS, aquela pregação foi a minha libertação, né? Eu creio que já foi desde quando eu pisei. Mas, aquela pregação foi que deixou marcado. E uma palavra que o pastor falou. O meu arrependimento tem que ser mais escandaloso com o meu pecado. Amém. Aline, você escutando o Alexandre abrindo para você essa caixa preta, né? Tirando a sujeira debaixo do tapete, trazendo a luz. Como foi para você esse processo? Você veio aqui querendo uma mudança. E agora, seu esposo, literalmente, trazendo à tona tudo isso. Qual foi a tua postura? Como foi para você ver isso dele e escutar isso dele? Antes, pastor, quando a gente já resolveu a data, eu comecei a me preparar com jejum e oração. Amém. Porque o Senhor falou que teria coisas que Ele falaria. O Senhor falando comigo mesmo. Ele mostrava em sonhos. Em sonhos, Ele falava, o Alexandre vai revelar no SOS coisas que eu não quero que você olhe e fale. Nossa! Não, você vai estar preparado. Amém. Então, quando eu vim no SOS, acontece, eu já tinha certeza. Ele vai falar coisas pesadas, vai doer, mas eu vou me preparar antes. Então, quando Ele se abriu, doeu. Não vou dizer, porque uma ferida, quando você tira ou você abre ela, você vai limpar, ela vai doer. Só que, a hora que Ele falou, muitas coisas que Ele falou, o Senhor me revelava em sonho. Revelava, eu pegava e Ele falava que não. Daí, o Senhor... Daí, eu já estava preparada. Foi fácil? Não. Eu chorei muito, né? Na hora ali do... A hora que tem o atendimento com o aconselhamento ali. Eu tive que levantar, porque pra Ele foi algo muito difícil. Ele não conseguia, mas Ele queria. Daí, os conselheiros que estavam ali com a gente, que são, eu falo assim, que eles cuidaram de nós fora também, no processo. O Paulo e a Elisângela, e junto a Márcia, que era intercessora, estava ali na sala. Eles foram dando, me ajudando ali a levantar ele, foram falando. O Senhor, Ele é espetacular, né? Quando Ele faz, eu falo assim que... O S o S é... Vem. Deus tem a solução pra todas as coisas. O improvável, Ele vira provável. O impossível é possível. Amém. Amém. Alexandre, você falando, depois que você expôs, que você decidiu mesmo, fala assim, não, eu não quero sair daqui com nada. Eu quero literalmente abrir. Como foi pra você passar por esse momento e falar assim, eu quero que ela saiba tudo. eu quero poder falar, vencer esse medo, expor isso. Como que foi pra você, nesse momento de exposição, e após mesmo, de você saber, não, agora ela sabe tudo. Agora eu coloquei tudo na cruz, eu já confessei pra ela. Como que foi pra você, esse momento? Ah, esse momento do SOS, ele foi muito especial. Porque foi onde saiu o piso. que eu falei assim, ainda antes de, da, do aconselhamento, eu falava pra ela, não vai fazer o aconselhamento junto? Não quer enfrentar, né? Não vai fazer junto, certeza? Aí antes de ser, eu falei pra ela, né, antes de ser pro aconselhamento no SOS, você tá preparada? Ela falou, eu tô, Deus já falou comigo. Olha só. E aí eu, na hora que eu comecei a falar, eu, eu sentia, é, correntes sendo, sendo quebradas, sabe? Correntes sendo, cadeado sendo arrebentado, né? Um algo sobrenatural que aconteceu, ali naquela sala no SOS. Um algo sobrenatural. E, na hora ali, nas pregações, tem um momento que você, é, que o pastor manda você olhar, o olho no olho, e poder, e você fazer, né, prometer pra ela, é, honrar a vida dela. E, e, e eu olhei pra ela, falei pra ela, você sempre, sempre falou pra mim, se, se eu prometesse, e eu sempre falei, eu não vou prometer. Porque toda vez, que eu tinha uma recaída, ou que aconteceu alguma coisa, você promete que vai fazer pra ela, eu não vou prometer, porque eu, não sei se é isso que eu quero. Falei pra ela. E naquele momento, eu, liberto, ali, no momento ali do SOS, ele, eu olhei pra ela e falou, hoje, eu prometo, que hoje eu sou um novo homem. Amém. Hoje eu sou, o Alexandre, que você conheceu, o, o príncipe, que você sonhou, hoje eu sou isso. Então, a partir de hoje, pode confiar. E aí, foi aonde que, Deus foi libertando, e a gente, passando pelo processo no SOS, né, eu falo que ela tem a, a Elisângelo, o Paulo, a Marcia, que ela sempre entrava em contato, e aí foi sobrenatural. Amém. Depois que eu resolvi mesmo, viver os princípios do Senhor Jesus do casamento. E o SOS foi tremendo. E agora, então, como que vocês estão, né? Vocês passaram em novembro pelo SOS, e agora é a segunda vez que vocês estão vindo para o encontro SOS, para não mais participar em si, mas sim para auxiliar outros casais, como a gente está com a camiseta, né, curados para curar. Hoje vocês estão vindo aqui servir outros casais que estão passando, muitas vezes pelo mesmo processo que vocês passaram em novembro. Como que vocês estão hoje, como casal? Ah, Deus fez tudo novo, pastor. O SOS fez tudo novo em nossa vida. Amém. Mudou tudo. Mudou a nossa história, mudou o nosso casamento, mudou a nossa trajetória, né, Deus fez tudo novo. Foi tremendo o que Deus fez. Hoje a gente vive a lua de mel, todos os dias, assim, temos luta, sim, né, não somos um casal perfeito, mas resolvemos ser um casal feliz na presença do Senhor Jesus. Amém. E o SOS nos ensinou isso. O SOS, ele nos tirou as escamas dos nossos olhos, para a gente enxergar que tem solução. Amém. Que o casamento é uma aliança para sempre. Amém. E, Aline, olhando para essa trajetória, né, até o SOS, pós-SOS, como que você vê o casamento de vocês? Nossa, pastor, eu falo para ele todos os dias que parece um sonho. Um sonho que eu orei 15 anos. Uau. Eu orei 15 anos todos os dias, porque eu sabia que minha luta não era contra o Alexandre. E o SOS me mostrou. O Senhor já falava comigo, porque nove anos você segue um pastor, que o pastor Josué, ele é referência para mim, sempre foi. Como homem de Deus, a pastora Rose, como mulher, esposa, idônea, sabe? e eu olhava aquilo e eu falava, um dia eu quero o meu marido como pastor Josué. Porque o pastor Josué, a pastora Rose, eles nos inspiram. Você olha assim, às vezes você pode olhar na internet e falar, será? É. Eles são e muito mais. Eles exalam o amor de Cristo. O SOS exala o amor de Cristo. Exala a restauração, a transformação. E hoje eu vejo, o Alexandre foi curado. Amém. Hoje eu não tenho mais, pastor, medo. Eu tinha muito medo, eu era presa. Na sala do aconselhamento, o Paulo olhou para mim e falou assim, Por que você tem medo? Você tem Deus. Confia nele. Amém. Ele já fez a obra. E hoje eu não tenho, pastor. Antes eu tinha um medo que doía meus ossos. Olha só. Hoje não. Ele sai, ele volta. Eu sei que ele vai voltar. Porque ele está com o rei dos reis. Amém. E o SOS, ele completou a boa obra que o Senhor começou. Eu somente, eu sou grata a esse lugar. Amém. Glória a Deus. Para a gente finalizar aqui, eu queria, Alexandre, que você deixasse uma palavra para quem está nos assistindo. Como homem, como você passou pelas lutas que você teve. Eu creio que tem muitos homens nos assistindo que muitas vezes estão passando pelo mesmo processo que você passou e estão nessa insegurança, nesse medo, dizendo, não, eu não preciso disso. Qual é o recado que você tem para dar para esse homem? Também, depois, gostaria que a Aline falasse também para as mulheres que estão nesse lado. Como você passou com o Alexandre, ele falou assim, qual é a palavra que você daria para essas mulheres? Então, gostaria que você, Alexandre, se pudesse olhar para essa câmera e falasse, aí está no seu coração, um recado para esses homens. Pessoal, homens que estão aí passando por um processo de adultério, um processo de promiscuidade, prostituição, e muitas vezes acham que não tem solução, ou um casamento que está destruído, um casamento que não te faz mais feliz, mas o SOS tem a solução. O SOS foi que abriu os meus olhos que há um casamento feliz, sim. Não há um casamento perfeito, mas há um casamento feliz. E eu quero encorajar você, homem, para aceitar. Abre o seu coração. Abre o seu coração. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Ele conduzir o seu caminho e não tenha medo de se expor. Porque quando a gente se expõe na presença do Senhor Jesus, Deus traz a cura. e que você possa aceitar esse processo com o Senhor e que eu quero te encorajar. Abre o seu coração. Abre o seu coração. Deixa Deus fazer algo sobrenatural na sua vida. E que você possa procurar o SOS. Eu indico. Essa é a terra de milagre. Amém? Deus abençoe. Amém. Aline? Eu quero agora falar com você, mulher. Muitas das vezes o seu marido saiu de casa um mês, dois, anos ou até mesmo já está com outra pessoa. Não desiste do que Deus concedeu na tua mão. Da aliança que o Senhor fez. Se encoraje, mulher. Faça o que deve ser feito para a volta e o retorno do teu esposo. Pague um preço. Sabe? E tem solução. Se você tiver a oportunidade de conhecer a terra do milagre, venha. Porque aqui o Senhor muda toda a história. Ele muda o trajeto da sua vida. E declara. Declara todos os dias a existência do retorno do teu esposo para casa. Porque o Senhor pode fazer. E nós temos armas poderosas. Primeiro lugar, dois joelhos no chão. E o Senhor nos dá estratégias. venha. É difícil, mas o Senhor abre caminhos. O SOS é a verdadeira terra do milagre. Amém. Glória a Deus. Aline e Alexandre, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, que vocês continuem nesse processo de transformação, que eu sei que é dia após dia, e que vocês continuem sendo esse casal curados para curar. a história de vocês me inspira para continuar nessa caminhada, porque nós continuamos crendo que esse lugar aqui é uma terra de milagres. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero falar com você que está nos assistindo até agora. Se essa mensagem foi relevante para você e você conhece algum casal que precisa ouvir essa história, o que nós podemos resumir aqui nesse podcast, nesse tempo de conversa, é que não há impossível para Deus. Ele faz o impossível se tornar possível. Então, compartilhe essa mensagem, se você puder dar o seu joinha ali, compartilhe a mensagem, nos sigam nas redes sociais e eu tenho certeza que você vai ser abençoado demais. Enquanto mais você compartilhar dessas informações, desse vídeo, mais pessoas serão alcançadas, mais aí o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e queremos que mais casais serão abençoados por essa mensagem. Se você deseja conhecer um pouquinho mais sobre o que é o SOS, nós vamos colocar aqui embaixo um contato para você estar entrando em nossas redes sociais para você conhecer um pouquinho mais do que é esse ministério, do que é esse evento chamado SOS Casamentos Curados. Que Deus abençoe sua vida, um excelente dia. E não se esqueça que o céu não está em crise, nós cremos em milagre. Deus está no controle e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe